Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a nós, bom Deus, não é Bira? Oi gente! Gente, hoje a gente vai fazer uma batata milanesa. Se vocês gostarem, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, Bete com carinho e vem aqui embaixo na descrição do Instagram do Bira. Então vamos lá fazer? Vamos! Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, então senta o dedo aí, joinha. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ligar o fogo e vou deixar ligado, ó. O óleo esquentando. É, primeira coisa, deixar ele esquentando. Aí eu vou vir aqui, ó, com dois ovos, ó. Olha, super fácil e gostoso. Vou colocar uma pitadinha de sal, uma pitadinha de tempero baiano e vou bater de novo, ó. Super fácil, tenho certeza que se vocês quiserem, vocês vão gostar. E é fácil e gostoso. Agora, eu vou deixar aqui. Vou colocar, ó, uma xícara de farinha de rosca. E uma colher bem cheia de farinha de trigo. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Aqui, olha, e fica a gosto. Aí cozinhei as batatas. Estão cozidas, né? É, estão cozidas, olha. Eu cozinhei, olha. Escasquei, eram umas batatas grandes, ó. Um dedo de grossura. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pôr a batata aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Gente, fica muito bom, sabe? E é uma coisa diferente, né? Ó, vou voltar de novo. Vou fazer em todas e daqui a pouco eu volto. Gente, olha, terminei de fazer todas aqui. Olha, eu não sei se eu expliquei pra vocês. Eu cozinhei e é lá o dente, viu? Então, ela tá cozida. Ó, agora eu vou colocar no óleo quente. Ó. Olha que facilidade e gostoso que fica. Que praticidade, né? É. Às vezes você chega rápido em casa e quer fazer uma misturinha, comer uma coisa diferente. Uma coisa gostosa, né? Agora, vamos deixar fritar bem fritadinho. E daqui a pouquinho eu volto. Gente, olha, fritou de um lado. Agora eu vou, ó, com muito carinho, virar pra fritar do outro lado, olha. Tem que ser com muito carinho, né? É verdade. E daqui a pouco, quando estiver prontinho, eu volto. Gente, olha aqui. Tá pronto, minhas amigas e meus amigos, olha. Aí a gente faz assim pra tirar bem a gordura, porque aí fica bem sequinho, olha. Olha que facilidade, que gostoso de fazer. E que delícia. Que delícia. Fica diferente. Olha só. Tenho certeza que se vocês quiserem, vocês vão gostar. Olha. Olha só que delícia. Ficou, olha, bem fritinho. Né, Bira? Se gostarem, deixa o like. Se inscreve, se não for inscrito, ativa o sininho. Agora eu vou dar uma ajeitadinha pra nós tirar uma foto. E daqui a pouco eu volto. Gente, olha só que delícia. Meu Deus. Olha só. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar ketchup pra quem gosta. E eu amo mostarda. Eu gosto mais de mostarda do que de ketchup, olha. Olha só que delícia. Não é, Bira? Muito, gente. Bom demais, né? Olha só. Olha. Eu já amo batata. Desse jeito, então. Cadê minha mordidinha? É, também sofri de Deus, né? Também. Então, esse Bira. É, Bira. Fala, Bira. Não é gostoso? Gente, é muito bom. Bom. Muito bom o papo. É. Espero que vocês façam. Se vocês fizerem, vocês me falam. Beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.